Fala, pochinhas, beleza? Eu sou a Ana Luísa e esse é meu canal com dicas, macetes, estratégias e modelos prontos de parágrafos. Isso mesmo, se você ainda não conhece, inscreva-se agora para não perder nada, porque hoje eu trouxe mais um modelo pronto de conclusão que serve para qualquer tema. Isso mesmo, você vai amar, porque você vai chegar com esse modelo decorado na sua redação e criar sua proposta de intervenção. Então, se você não sabe o que é proposta de intervenção, meu filho, vai navegar nesse canal para que você consiga construir a sua com base nesse modelo. Combinado? Já quero deixar a meta de like para esse vídeo, mil likes, porque se chegar, daqui a dois dias eu vou postar mais um modelo pronto de parágrafos, que eu sei que vocês amam. Então vai, deixa o seu likezão, deixa o seu likezão. Vamos lá, eu trouxe um modelo pronto de conclusão, mas antes de iniciar, eu quero te contar que eu tenho uma plataforma online de redação com vídeos ensinando você a produzir uma redação do zero, modelos prontos e exclusivos, material, correção detalhada, modelo Enem de 4 redações por mês e muito mais. www.pochalulu.com.br Muito fácil, muito fácil. Vou deixar o link na descrição para você se inscrever agora, porque dá tempo de você ser meu aluno e arrasar na redação. Vem comigo para o modelo de conclusão. Nós temos que criar o quê? A proposta de intervenção. O plano de ação efetivo dividido em cinco elementos. Veja. Portanto, algo precisa ser feito com urgência para amenizar a questão. O que é isso, pochalulu? Um tópico frasal conclusivo. A frase que vai iniciar o seu parágrafo de conclusão, demonstrando o projeto de texto, autoria, competência 3, né? Que deve ser iniciado sempre com um conectivo conclusivo ou deslocado. Mas ele deve estar ali nessa frase inicial. Como assim deslocado? Você poderia fazer assim. Algo precisa ser feito, portanto, com urgência para amenizar a questão. Pronto. Você também pode trocar aqui o conectivo por qualquer outro conectivo, porém, ele tem que ser de conclusão. Combinado? Combinado. Ah, não gostei desse tópico frasal. Tem outro? Claro que nesse canal tem um vídeo só com frases para você escolher uma e iniciar o seu parágrafo de conclusão. Porque eu gosto de fazer tudo mastigadinho mesmo, porque eu amo vocês. Tá? Então vem comigo. Logo, o, o, logo, a. O que é aqui? O agente interventor. O que é o agente? É quem vai realizar a ação. Então você tem diversos agentes possíveis. Nenhum agente vale mais ponto que outro, tá galera? Você deve criar um agente. Criar não. Colocar um agente em que a ação que você vai criar seja coerente. Tranquilo? Então possíveis agentes aí. A mídia, o governo, o Estado, ONCE, a polícia, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, a família, as escolas, os professores. Enfim, quem vai realizar a ação? Tranquilo? Vamos continuar então. Por meio de, é mais um elemento exigido pela proposta de intervenção. E eu, como avalio muitas redações nota mil, eu fico lá, ó, de olho, de olho, avaliei e vi que muitas no ano passado seguiram essa ordem. Não é obrigado você seguir essa ordem. Você pode colocar em qualquer ordem os elementos. Porém, se as redações nota mil tiraram, seguindo essa ordem, significa que os corretores gostaram dessa ordem. Então por que não a gente não faz assim, né? Por isso que eu criei um modelo nessa ordem. Então, ó, agente por meio de, vamos supor que você tenha escolhido o MEC como seu agente, Ministério da Educação, por meio de verbas governamentais, é exatamente por meio de que essa ação será feita. O que significa que se você não colocar essas palavras por meio de, ou por intermédio de, ou até mesmo através de, que não é tão aceitável, mas ainda cabe, você está esquecendo o elemento modo meio, eu tenho certeza absoluta que você vai perder 40 pontos. Isso significa que você não pode esquecer. É por isso que eu falo lá no meu curso, quem estuda comigo sabe disso. Começou a redação, já coloca. A, A, M, D, F, que são as iniciais dos cinco elementos da proposta, em algum cantinho para que você não esqueça. Tranquilo, vamos continuar então. Então, deve, e aí vem o outro A, que é a sua ação. O que que o agente que você escolheu, com o modo que você escolheu, deve fazer para amenizar o tema? O tema sempre vai ser um problema. E aí você está encaixando aqui. Além de ser um esqueleto pronto para qualquer tema, eu estou te ensinando a fazer a proposta de intervenção. Então, esse vídeo é um dos mais importantes desse canal, porque só a conclusão, só a competência, assim, te garante 200 pontos. Se você seguir isso de maneira correta, são 200 pontos para você na redação do Enem. Vamos continuar então. Colocou a ação, logo depois do detalhamento. Esse aqui é a galera pira, né? Mas por que a galera pira, poxa Lulu? Porque a galera esquece de colocar. A galera não sabe fazer. O que que é o detalhamento, poxa Lulu? Já deixe seu like se você não deu ainda. É você dizer como será feito. Opa, eu escolhi aqui detalhar a ação. Por isso o detalhamento vem logo após dar a ação. Entre uma vírgula e um ponto final. Para quê? Para que a proposta não seja feita em apenas um período. Estou colocando mais um período. A finalidade eu coloquei em outro. Veja. Você vai dizer como. Dizer mais algo sobre a ação. No caso, eu escolhi detalhar a ação. Mas você pode detalhar qualquer elemento da proposta de intervenção. E isso significa que você pode detalhar o agente. Você pode detalhar a ação. Você pode detalhar o modo. E você pode detalhar a finalidade. Qualquer um dos quatro. Você garante os 40 pontos. Porém, se você não quer nem correr um mínimo de risco. Faz dois detalhamentos. Detalha tanto a ação, por exemplo. Quanto o agente. E aí, o cara não vai poder dizer que você não colocou detalhamento. O corretor não vai poder inventar essa. Beleza? Então, vamos continuar. Disse como. Escolheu detalhar a ação. Disse como ela vai ser feita. Explicar algo a mais. Sem preguiça, pelo amor de Deus. Porque se é para detalhar, você quer detalhar com duas palavras. Você quer ganhar 40 pontos de como. Me deixe nervosa. Nesse sentido, por quê? Porque eu usei um ponto aqui. Então, vem mais um conectivo. Competência 4 sendo avaliada. Coesão e coerência do texto. Aqui, a gente não está falando só sobre a conclusão. Só sobre a competência 5. Estamos falando de tudo. Nesse sentido, o fito de tal ação é. Ou o intuito de tal ação é. E aí, vem a finalidade, que é o último elemento da proposta de intervenção. Mais uma vez. Você não é obrigado a fazer nossa vota. Você pode botar a finalidade lá em cima. Então, o primeiro elemento fica a seu critério. Mas aqui, se você já decorar esse, já vai sem medo de esquecer nenhum elemento. Ok? O que é a finalidade? É para que essa proposta está sendo feita? Qual vai ser o efeito da proposta que você criou com o tema? O tema não é sempre um problema? Então, com isso que você está buscando solucionar, qual será o efeito? E aí, você vai colocar aqui. Gente, por favor. Para de ficar colocando proposta de intervenção com preguiça. Ela vale 200 pontos. É por isso que aqui nesse canal tem diversos vídeos que eu falo para você iniciar por esse parágrafo. Assim, você vai fazer com vontade. Ah, eu não sei fazer. Sabe, sim. Então, sem preguiça. Escreva bastante cada elemento para não correr risco. Para te garantir 200 pontos. Olha que beleza. São 200 pontos. E aí, mais um ponto final. Você colocou a finalidade em apenas um período. E vem um desfecho para demonstrar ao qual eu estou. Estou terminando meu texto. Veja só. Eu coloquei em uma outra área do conhecimento. Uma música muito legal. De quem? Do Gabriel Pensador. Que, inclusive, é uma excelente música para vocês lerem e conhecerem. Quem ainda não conhece. É difícil não conhecer. Porque em qualquer parte do texto, possivelmente, você consegue fazer uma analogia. Olha que legal. Somente assim, essa problemática será gradativamente erradicado. Está escrito erradicado, mas é erradicada. Está, meu querido? Não vem? Ah, está escrito errado. Erradicada. Pois, conforme Gabriel Pensador, e aí você pode dizer na música e tal, eu não quis botar porque eu achei que o parágrafo já vai ficar grande. Aqui está feita a proposta em duas linhas, mas claro que no texto não vai ficar. Porque você vai construir cada elemento de maneira direitinho, né? Pois, conforme o Gabriel Pensador, na mudança do presente, a gente molda o futuro. Pronto, acabou o seu texto. Ainda acabou com uma intertextualidade garantindo ponto também na competência 2. Haha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixado o like. Eu vou dar licença para vocês printarem até lá. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.